Oi! Oi! Tudo bem? Gente, vou começar um vlog aqui no canal. Hoje é um vlog de um dia muito especial. Minha irmã e meu cunhado estão chegando do Canadá e eles vão passar uns dias aqui com a gente. Então acho que eu vou gravar bastante coisa e eu queria deixar registrado. Hoje é quinta-feira e a gente vai em Curitiba buscá-los no aeroporto. Vou agora fazer uma maquiagenzinha. Quero mostrar pra vocês as minhas unhas da semana e dizer que eu estou também com as malas prontas porque esse final de semana é o show da Sandy Júnior. Então também teremos vlog. Não sei se um só, não sei se dividido. Vocês ficarão assistindo e saberão à medida que for acontecendo as coisas. Olha só essa unha da Juju, gente. Ela que faz minhas unhas. Tinha quebrado, tava um caos e mesmo assim ela conseguiu fazer esse formatinho mais pontudinho nas cores azul, cinza, brilhoso e branco. Eu amei. Amei mesmo. Real, assim. Eu não imaginava que ela ia conseguir deixar minha mãe tão bonita porque tava tudo quebrado. Essa aqui ela teve que colocar cola porque tava, tipo, muito quebrada. Tenho que hidratar minhas cutículas também. E agora partiu fazer minha make. É sempre difícil achar um verzinho pra vocês, mas vai dar. Deixa eu colocar o meu negocinho. Dá até pra deixar o cabelo solto atrás, ó. Que ele não vai incomodar. Vamos lá. Vou começar. Esse aqui sempre, né? Eu gosto desse porque tem filtro solar. Aliás, eu gravei um vídeo só com preparação de pele e só com olho. Então, se vocês querem ver conversadinho sobre os produtos, vocês podem ir lá. Porque aqui, ó, vai ser bem rapidinho. Tchau. 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 Preparamos uma cestinha com algumas coisinhas para eles quando eles vierem aqui. Mas acho que ainda falta colocar umas coisinhas aqui, né? Esse aqui, ó. Esse aqui é especialmente compinhadinho. Vamos deixar aqui Olha só um casal de óculos novos O do William É clipom Então tem o óculos de grau O óculos escuro e ainda mais E ainda mais O de dirigir à noite E o meu Olha só um modelo bem grandão Quadradão Os dois são óculos lá da ótica da vila Inclusive agora no mês de novembro Eles estão de aniversário A loja do Floresta Então tem a roleta dos prêmios Lá na loja Então na compra do seu óculos Seja solar ou de grau Você pode ganhar aí De 5 até 15% de desconto Na roleta E brindes especiais E é isso gente Chegamos em Curitiba Agora estamos em Parú Aeroporto E aí E aí E aí E aí Música Música Música